Sabem aquele projeto de linha de metrô, desde São Paulo até Cotia? Esqueça, o governador Tarcísio de Feitas encerrou de vez esse sonho encantado que alguns canais aí até divulgavam como se fosse algo que realmente estava perto de acontecer. Nova Raposo Tavares, se liga aí nesta polêmica que está movimentando ali a Zona Oeste de São Paulo. Vai de ônibus começando! E aí passageiros, eu sou o Márcio, este é o canal Vai de Ônibus que desde o ano de 2022 sabia que não existia a menor condição de haver uma linha de metrô desde aqui em São Paulo até Cotia. Tanto que eu fiz esse vídeo aqui e mais recente num vídeo respondendo comentários eu até fiz uma ilustração explicando porque a Raposo Tavares é uma das piores rodovias aqui da região metropolitana de São Paulo porque diferente da Castelo Branco da Anhanguera, da Bandeirantes e da Dutra ela não termina direto numa via expressa como a Marginal ela termina no bairro do Butantã aí você escolhe ou vai pela Vital Brasil ou vai pela Francisco Morato que já tem o seu próprio fluxo intenso de trânsito. Então fiz essa ilustraçãozinha aqui demonstrando como seria a Raposo Tavares terminando direto na Marginal Pinheiros e alguns dias depois foi apresentado o projeto de duplicação da rodovia Raposo Tavares pelo governo do estado. Assista a esse vídeo aí! Este é o vídeo de apresentação do projeto Nova Raposo Tavares. O cenário atual tem congestionamento, pontos de lentidão, baixa velocidade, grande número de acessos à rodovia, o que impacta na segurança. Haverá dois trechos de intervenção que vai melhorar as condições do tráfego. Serão 50 quilômetros de marginais desde São Paulo até Vargem Grande Paulista. 20 quilômetros onde será implantada uma quarta faixa. No caso, é como se a Raposo Atual ganhasse mais uma pista tanto no sentido São Paulo, mais no sentido interior, além das pistas marginais, que são essas faixas vermelhas. Os entroncamentos serão readequados tanto para a construção de novos viadutos como para comportar as pistas marginais. marginais contínuas para receber e distribuir às pessoas que só pegam a rodovia por um curto período de tempo para se deslocar de um bairro a outro. Além de adequação de todas as passarelas ao longo do trajeto desde Cotia até São Paulo. Aqui é uma projeção de como ficará a rodovia na altura do Jardim Bonfilioli. E a parte mais importante a eliminação de semáforos na rodovia. E onde hoje é o final da Raposo Tavares será construído um túnel que vão ligar as pistas sentido São Paulo e sentido interior direto a Marginal Pinheiros. Aqui é uma projeção de como ficará esse túnel após a finalização das obras. Além da construção de três viadutos para maior facilidade de acesso a quem quer ir ao sentido Interlagos ou no sentido Castelo Branco. Bacana, né? Mesmo assim tem muitas pessoas que ficaram muito ferradas revoltadas da vida pois elas desejam que tivessem uma linha de metrô em vez de duplicar a rodovia Raposo Tavares. Mas esse é um projeto que não vai contemplar somente o trecho entre São Paulo e Cotia. Olhem só! O projeto da Nova Raposo Tavares faz parte dos 1.800 quilômetros de rodovias qualificados no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo. E o trecho que está causando muita polêmica e também que encerra de vez em terra totalmente aquele sonho que alguns canais até ilustravam o mapa mostrando como seria a linha de metrô de São Paulo até Cotia. Fazer uma ilustração no mapa uma criança de 10 anos faz. Se eu pedir ó, isso aqui é o mapa da grande São Paulo faz aí onde você acha que deveria ter linhas de metrô e vai fazer bolinha, bolinha, bolinha ligando uma linha pronto, tá? E um projeto de linha desenhar no mapa não é projeto não é estudo é só uma maneira de ganhar views e likes no YouTube. Mas aqui no mundo real o canal Vai de Ônibus já explicou por que não há condição de fazer essa linha. 1. Pela grande distância nenhuma linha de metrô possui mais de 30 quilômetros provavelmente os gastos para construir uma linha subterrânea de metrô que seja realmente eficiente vai superar qualquer obra já feita aqui na América do Sul. 2. A cidade tem menos de um milhão de habitantes Cotia não tem uma população de mais de um milhão de pessoas Guarulhos que tem um milhão e meio não tem uma linha de metrô foi construída uma linha CPTM agora se Cotia quer uma linha de metrô vai ter que entrar na fila pois na frente tem Guarulhos com um milhão e meio a região do ABC que é muito rica também e tem muito mais população do que a região ali de Cotia e 3. Existe uma rodovia que pode ser duplicada esta duplicação é uma parte a outra parte que vai dar também muita dor de cabeça aliás já está gerando muita polêmica são os trechos que vão ligar ali o finalzinho da Raposo até a Marginal tanto no sentido Interlagos quanto no sentido Castelo e eu achava que a divulgação desse projeto seria de grande alegria para os moradores ali da Zona Oeste mas não foi bem isso que aconteceu olhem só essa notícia moradores da Granja Viana questionam as novas alças de acesso e retornam à Avenida São Camilo e solicitam mais uma audiência pública para envio de sugestões no caso aqui da Granja Viana para quem não conhece é como se fosse uma Alphaville ali de Cotia então eles estão questionando essas novas alças pois vão enfeiar a paisagem tão bela daqueles condomínios ali e não é só o pessoal ali da Granja Viana também o pessoal ali da Alto de Pinheiros e Butantã está muito preocupado com o impacto ambiental que essa obra vai causar segundo os moradores estão alegando que haverá a supressão de milhares de árvores com centenas de anos também haverá o impacto no volume de trânsito da chegada de São Paulo para Marginal Pinheiros além de milhares de quilômetros quadrados de desapropriações de condomínios indústrias e comércios ao longo da rodovia e o imenso impacto socioambiental que este projeto causará nos próximos anos o Butantã está se tornando um bairro cheio de prédios de alto valor e o Alto de Pinheiros é um bairro que é cheio de casas e mansões também de alto valor aí esse pessoal tão preocupado com o meio ambiente assim do nada mas não são justamente as classes A e B que são tão fãs de carros possantes se vocês realmente estão tão preocupados com o impacto ambiental e com o meio ambiente que tal abrir mão de seus carrões tão poluentes não faz a menor necessidade de andar com um carrão aí consumindo gasolina ou diesel façam uso de metrô façam uso de ciclovias região oeste a melhor região de São Paulo atendida por várias linhas de ônibus é a região mais próxima do centro e dos outros bairros de grande interesse então pra que ter carro pra quem está tão preocupado com o meio ambiente nesses bairros de alta classe foram os que mais votaram no governador Tarcísio de Freitas que é apoiado por aquele cara lá que ai disse que as queimadas na Amazônia não influencia nada o clima aqui no sul do Brasil se vocês votaram nesse cara tem que apoiar incondicionalmente cada projeto que ele faz aliás é isso que vocês queriam alguém que não se importasse com a opinião de ninguém e fizesse aquilo que era melhor pra São Paulo e pro Brasil tá aí o governador vai construir uma nova Raposo Tavares que vai ligar desde o Butantã direto até a Marginal Pinheiros que certamente vai enfeiar e desvalorizar o seu casarão bonito aí no alto de Pinheiros e vocês acham mesmo que o certo seria construir uma nova linha de metrô ou duplicar a Raposo Tavares deixa aqui nos comentários quem compara vai de Wimob acesse o link na descrição melhores preços 100% digital segurança e conforto acesse o link na descrição e vai de ônibus com a Wimob muito obrigado se assistiram até aqui deixa o seu like se inscreva no canal e principalmente faça aquele patrocínio via Pix e via PicPay olhe aqui na tela para que o projeto vai de ônibus continue investindo em estudos em pesquisas para trazer a melhor informação como essa não existiria nenhuma linha de metrô até Cotia e o governador Tarcísio de Freitas após apresentar esse projeto da nova Raposo Tavares encerrou de vez esse sonho essa fantasia é isso aí passageiros até mais Tchau Tchau Tchau